Gente, vamos agora falar de Portal, Portal O Dia. E o Portal sempre traz uma, duas, três notícias que a gente quer levar especialmente pra você através das boas informações. E o Ezequiel, que é o nosso jornalista do Portal O Dia, vem aqui com mais informações, tudo bem? Muito bom dia, Vanusa. Bom dia, meu querido. Saudade de você. A gente tá aqui à disposição sempre pra acompanhar o Bom Dia News. Vamos lá, quais são as notícias de hoje do Portal? Então, Vanusa, a gente começa a ter a nossa participação aqui, a quem tá ligadinho aqui no Bom Dia News. Fala, então, de um dado importante, divulgado, então, pela Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a S-Trans, na data de ontem. Ela informou que aconteceu uma redução significativa na quantidade, então, de acidentes e óbitos nesses primeiros meses de 2023. De acordo, então, com a Secretaria, então, a S-Trans, esse feito se deu mediante, então, a instalação do Centro de Controle Operacional, o CCO Teresina, que fica, então, instalado na Zona Sul da capital. Esse Centro de Controle, Vanusa, ele é tido, então, como um divisor de águas, nesse sentido de maior fiscalização do trânsito da capital. De acordo, então, com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, aconteceu, então, uma redução de 35% na quantidade, então, de acidentes com números de mortos na capital e de 25% no número de óbitos. De acordo, então, com a Prefeitura de Teresina, Vanusa, esse feito, então, se deu por conta, então, da mudança de comportamento, então, dos condutores de Teresina, por conta dessa maior fiscalização da Prefeitura no trânsito. Além disso, Vanusa, as informações também dão conta que esse comportamento tem mudado e os motoristas e condutores, né? Eles têm preferido circular nesses locais que têm essa maior fiscalização, onde estão atidas essas maiores, essas câmeras, né? Que estão nos corredores exclusivos de ônibus e também em outros cruzamentos pela capital. Além disso, um dado importante também, Vanusa, é que o público feminino também está preferindo mais circular nessas vias monitoradas, por conta, então, delas se sentirem, então, mais vulneráveis no trânsito. Atualmente, a S-Trans informou que existem 135 câmeras de segurança instaladas por vários pontos da capital, mas a meta é a instalação de 485 câmeras até o final do ano. Isso é bom, né? Sinal de que a população está atenta, está esperta e até aquelas pessoas que verdadeiramente querem fazer o mal ficam também espertinhos, né? E tem mais notícias aí pra gente? A gente finaliza, Vanusa, dando outros destaques lá do portal dia.com sobre um dado em comum, até mesmo tido, então, como coisa de cinema. Aconteceu no último sábado, Vanusa, um tremor de terra na cidade de Júlio Borges, na região sul do Piauí. As informações dão conta, Vanusa, que isso foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde teve, então, essa atividade sísima no último sábado, lá por volta de 7 horas da noite. Entretanto, os moradores, eles relataram que não sentiram nada, por conta da mesma, o patamar registrado, que foi de 3,5, entendeu? Esse, 3,2, perdão. Esse valor, então, não foi registrado pelos moradores por conta desse valor inferior, porque, geralmente, é sentido mais pela população a partir de 3,5, onde, desse patamar para cima, essa elevado, é registrado, não só pelos moradores, mas também causa outros danos. Igual a gente vê nesses noticiários internacionais de outros patamares na escala Richter, por conta de tremores de terra. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte falou que isso é tido, então, como algo comum, esses tremores de terra de patamar menos elevado, inferior, e que, dessa forma, eles estão agora fiscalizando, ou seja, vão continuar acompanhando esse tremor de terra, esse abalocismo que aconteceu não só no Piauí, mas também em outras localidades do Brasil. Agora, o que chama atenção e que a gente tem que ficar atento é que tudo mudou, né? A gente percebeu que, esse ano, o próprio meio ambiente, a própria meteorologia viu que teve mudanças climáticas. E a gente sabe que a população tem que mudar comportamentos e atitudes, a gente tem que entender que, a cada ano, novas situações vão acontecer se a população realmente não cuidar da sua própria terra, onde você vive, né? Então, a gente observa que essas situações, elas chocam, porque no Brasil a gente não costuma ouvir falar, né? A gente sabe que isso acontece mais no exterior, mas aí é um alerta para a população começar a entender que tem que cuidar do que tem. Exatamente, a gente tem esse benefício, Ivanuso, por conta que não estamos na rota de placas tectônicas, né? A gente aprende isso desde o ginásio, que, graças a Deus, a gente não está nesse entroncamento entre as placas tectônicas e, por isso, dessa forma, a gente, então, não tem essa maior incidência de terremotos ou outros abalos sísmicos, né? Mas, cabe a nós, então, como população, de modo geral, ficar atento às mudanças climáticas, porque estão acontecendo. Verdade. Quero agradecer pela sua presença, por estar aqui conversando com a gente sobre o Portal O Dia e lembrando que a qualquer momento ou amanhã nós estaremos aqui mais uma vez com mais informações através dos jornalistas do Portal O Dia. Muito obrigada, lembrando que o QR Code está aqui do meu lado, onde você também pode conferir todas as matérias, os assuntos que a gente falou agora há pouco, aqui no Bom Dia você vai estar conferindo no Portal. E vocês não perdem, afinal de contas, fake news não rola no Portal O Dia, né? Exatamente, Vanusa. A informação, então, checada de qualidade para todos, então, que acompanham o Sistema O Dia de Comunicação. Notícias, então, de Teresina, do Piauí, do Brasil e do mundo, aonde você quiser.